Bom, gente, olha só, a gente já vem falando aqui das altas de preço e possibilidade de falta de produtos dos fertilizantes e defensivos. Pois é, tudo isso deve continuar ao longo de 2022. Mas um detalhe, o momento agora, então, é encontrar soluções sustentáveis, como o uso de produtos biológicos e gestão na propriedade para garantir rentabilidade na produção. Veja só a reportagem que o Pedro Costa preparou para a gente. Desde o ano passado, agricultores de todo o país estão sentindo no bolso a alta dos preços dos fertilizantes e defensivos. O momento exige estratégias para driblar os custos e alternativas para suprir a falta de insumos agrícolas. Mas o que fazer diante deste cenário nessa e nas próximas safras? Essa questão foi debatida por especialistas durante um evento virtual. Os agricultores vão precisar se planejar cada vez melhor financeiramente, planejar a sua produção, aquilo que eles vão utilizar de forma mais racional, e buscar alternativas de ferramentas de produção nacional, como são os bioinsumos. O Brasil vai continuar sendo protagonista na produção mundial de alimentos, e com relação aos preços internacionais, a gente tem relações de trocas ainda muito favoráveis ao agricultor. Nós temos um momento, um cenário político doméstico internacional muito conturbado. Então isso o que gera? Bom, vai faltar, vai acabar. Eu tenho uma alta procura pelo determinado insumo e o preço, né? Ele inflaciona por uma questão mais de comportamento e nem às vezes tanto pela falta. Apesar dos custos elevados, o momento é ideal para os produtores de cana investirem nos insumos. Os preços estão mais remuneradores e isso contribui para a margem lá na frente. Nós estamos aqui com o patamar de preço da TR alcançando cerca de 1,20 a 1,30, né? Então são valores, pelo menos a termos nominais, nunca vistos antes. E apesar de o preço dos insumos estarem elevados, é o momento que nós temos que aproveitar as margens feitas na última safra para fazer agora uma boa alocação, né? Em termos de recursos dos insumos e investir. Então você conseguir garantir produtividades, investimentos em um momento bom de preço, né? É você estar subsidiando e acolhendo margens para o futuro. Dólar em alta, tensões externas entre Rússia e Ucrânia e a crise energética na China refletiram diretamente nos preços dos produtos químicos, abrindo ainda mais espaço para fertilizantes e defensivos biológicos, que tem boa parte da matéria-prima aqui no Brasil. Além disso, a procura tem crescido expressivamente a cada ano, não apenas pelo custo ou escassez de insumos químicos, mas também pela tendência de uma agricultura de baixo carbono. Sim, acho que como você colocou, eu acho que além dos resultados, né? E a própria sustentabilidade, é um viés que vai estar cada vez mais forte dentro do setor agrícola e na cobrança da sociedade. Então a gente enxerga nos biológicos sim como uma alternativa, um complemento e uma nova ferramenta para a gente buscar melhores produtividades e sim de uma forma mais sustentável também. Uma pesquisa recente mostra que o setor de biológicos vai disparar nos próximos anos, cerca de 74% até 2026. Então a gente vê de fato um potencial de crescimento nos próximos anos muito forte. Além do uso de produtos biológicos, o produtor também deve aproveitar melhor os insumos na propriedade. essencial para poder não só diminuir o custo, mas principalmente maximizar a receita do produtor através dessa utilização de uma forma muito mais eficiente.